Esse é o rapaziada que acompanha o trabalho Cavaquinho Emerson Braza Esse aqui é captação dupla Acabei de implantar, fazer a cirurgia no cavaco Já tem aqui ó, uma captação aqui, outra captação aqui Grave agudo Esse Cavaquinho aqui é do Grande Caia, filma o Caia aí O Caia tá ali ó Grande Caia, rapaziada Manda um abraço aí pra galera Um abraço pra galera Som legal do cavaco Som legal Som sequinho aí ó Vamos lá Aí ó Vamos pra escolha de Sampson Rê né Legal, legal Xixi a cara Campo de sangue Xixi a cara Campo de sangue 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 Sampson Rê no Peluche Campo de sangue Campo de sangue Campo de sangue Carlos Cata de sangue Campo de sangue Sãoategia Campo de sangue É isso aí, rapaziada!